Música Muito obrigado vocês, mulheres, viu? Tudo bem? Seu nome? Nossa, cheiro forte É? O que foi isso? Mas seu nome, qual que é? Nossa Pelo amor de Deus, o que é isso? Mas seu nome, qual que é? Nossa, Luísa Luísa? Você veio com quem, Luísa? Com as minhas amigas Que que é? Com quem? As minhas amigas, pelo amor de Deus Não, peraí, peraí, senta, senta Mas seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não, é Salon Line Ah, tá Seu sapato é tão bonito Nossa, porque tu fede tanto Foi minha esposa que me deu esse perfume Nossa Mal gosto Sério mesmo? Nossa, não sei, alguma coisa meio ruim Eu vou falar pra ela então É melhor mesmo Melhor? Pra não repetir esse erro Luísa, né? A gente já conversa, tá bom? Tá bom? Tá Tudo bem? Tudo bem e você? Bom, qual que é seu nome? Dora Dora Você já tinha visto o show de hipnose antes? Não, primeira vez que eu venho Tá gostando? Eu tô e você Eu tenho que gostar, né? Você veio com quem? Eu vim com as minhas amigas, elas já falaram umas vezes Ah, tá ali também? É um grupo grande Um grupo grande, né? Legal Bem-vinda, viu? Obrigado Sentiu uma coisa diferente? Não Normal, né? Uhum Tá bom Obrigado, viu? Bem-vinda, tá? Obrigada Seu nome? Largatixa É um nome diferente, né? Não Normal Normal, né? Quem deu esse nome pra você? Meus pais E tem alguma história esse nome? Você veio com quem aqui? Ela veio com quem? Com quem que você veio? Com quem que você veio? Eu vim com meu namorado Seu namorado? É Ali eu Legal E ele te chama do que, assim, normalmente? De Tisha De Tisha De Tisha De Tisha Mas eu sou muito Normal Se ele estiver bravo, assim, ele te chama do que? Ah, não sei Tisha também, né? Largatixa Tá bom Bem-vinda, viu? Obrigada Tá Vamos lá, seu nome? Daniele Daniele Você veio com quem, Daniele? Com meus primos Os seus primos Quem são os seus primos? A Jéssica e o Paulo Ah, eles estão ali? Onde que é? Ah, tá bom Legal É Tixinha, né? Tisha Ah, tá Tixinha, não Tisha Tisha, tá Você não tem essa atividade com ela ainda Tixinha Não, é Eu não Não sabia E aí, o que você está achando? Você acha que ela está legal? Tudo tranquilo? Não Não? Que Tá Pode falar, não tem problema Você Oi? Não, é que ela estava falando que está bem vestida, né? Não Não Nossa A gente trouxe um negócio aqui muito legal, ó É um Aqui, ó Aqui É um pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? É verdade, olha só que legal Não, é um pó hipnótico Você simplesmente volta naquele estado gostoso de hipnose, olha só Tudo bem? É... Gisele, né? Bem vestido, André? Atrapalhou três vezes Brincadeira, né? Pô, estamos querendo fazer o show Já? Tá rindo dela, né? Pô, tô É gostoso, o carro É gostoso, o carro Tudo bem? Aham, sim Nossa Seu nome mesmo, qualquer... Luísa Luísa, né? A gente tem duas opções aqui, Luísa Ou a gente fica conversando a noite inteira ou você quer dormir? Dormir, pelo amor de Deus Não, não, não Põe essa cadeira mais pra frente aqui Peraí, peraí, peraí Isso, isso Mas eu não consigo fazer você dormir agora Abre a mão, abre a mão Eu vou jogar o pó Tá cheio de pó hipnótico Se você quiser ficar conversando, a gente fica Se não é só jogar o pó no rosto que você dorme Aí, uma salva de pau Wow Woo